Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o governo agora. O Ministério da Justiça autorizou hoje o envio da Força Nacional de Segurança Pública para as capitais e regiões metropolitanas do Pará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Paraná. O objetivo é reforçar o combate à criminalidade violenta desses locais por quatro meses. A medida faz parte do projeto Enfrente Brasil e também prevê ações nas áreas de saúde, educação e cidadania. E hoje o presidente Jair Bolsonaro também determinou o envio das Forças Armadas para atuarem no combate a crimes ambientais em Tocantins. A medida foi tomada a pedido do governo do Estado e faz parte das operações de garantia da lei e da ordem. Números do IBGE mostram que mais de 13 milhões de pessoas no país fizeram testes da Covid-19 até o mês de julho, o que representa mais de 6% da população. A pesquisa por amostra de domicílios traz outros detalhes sobre como os brasileiros estão enfrentando a pandemia. Ao vivo, a repórter Luciana Colares de Holanda conta isso para a gente. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Roberto, bom dia. Quase boa tarde para você e para quem acompanha a TV Brasil. É isso mesmo e a pesquisa do IBGE revela que a maior parte destes testes foi feita aqui no Distrito Federal. Olha só, homens e mulheres foram testados na mesma proporção. Um outro dado é que em quase todas as casas do país haviam máscaras e itens de higiene. Outro dado é que 813 mil lares receberam o auxílio emergencial. Olha, Roberto IBGE também divulgou que 49 milhões de brasileiros seguiram rigorosamente as medidas de isolamento social. E ainda que 22% da população tem comorbidades, como doenças do coração, diabetes, asma e bronquite, que são fatores que agravam a evolução da Covid-19. Essa pesquisa do IBGE foi feita em julho, então todos esses dados são relativos ao mês passado. Ela pode ser encontrada na página do Instituto na internet. O endereço é esse que aparece aí na sua tela, www.ibge.gov.br. Roberto. Ótimo, Lu. Obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você. Desde o início da pandemia, o governo federal une esforços para garantir a sobrevivência dos pequenos negócios no Brasil. O Pronamp, por exemplo, de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, já concedeu quase 19 bilhões de reais em crédito. E para facilitar mais ainda o acesso ao crédito por empreendedores de todo o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira duas medidas provisórias para ajudar o setor. Uma das medidas provisórias concede linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem salários durante a pandemia. Até agora, já foram feitos mais de 4 bilhões e meio de financiamentos, mantendo quase 2 milhões de empregos. A outra desburocratiza o acesso ao crédito pelos empresários e já aprovou 10 bilhões em empréstimos para mais de 12 mil empresas. A medida tem uma novidade. Permite que micro, pequenos e médios empresários tomem empréstimos por meio de maquininhas de cartão. Nesses próximos 3, 4 meses, então, vai ter muito crédito para empurrar a economia. O Brasil é o país emergente que mais expandiu o crédito, da mesma forma que foi o país que mais auxiliou os desassistidos e protegeu os vulneráveis. Gastamos 10% do PIB para proteger os vulneráveis. Expandimos o potencial de crédito em um trilhão. Então, isso daí nos ajuda realmente, dá mais um grande passo, que nós podemos talvez estar ultimando as últimas medidas do governo para que voltemos à normalidade no Brasil. O governo também prorrogou o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRUNAMP, por mais 3 meses. A prorrogação ocorre após autorização do Congresso na aprovação das medidas provisórias para que a União libere mais 12 bilhões de reais em créditos a esse programa. O PRUNAMP tem muitas vantagens e uma das que são mais importantes às empresas é o fato de ser um crédito livre, sem a obrigação de um aval ou uma fiança e com uma taxa de juros muito baixa. Isso significa que as micro e pequenas empresas podem usar esse recurso obtido tanto para fazer investimento quanto para o pagamento de despesas operacionais, pagando um pouquinho mais de 3% de juros ao ano. Só estamos conseguindo sobreviver com a ajuda que o governo federal nos concedeu. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. Tchau.